Bom, gente, então, isso aqui é o que a gente tem até o momento, não se preocupem com a gola que eu vou mostrar pra vocês depois como que faz, tá? Aqui eu só tava testando. Bom, então, daqui, ó, até a minha cava, eu fiquei com 24 centímetros, tá bem? Bom, se você quiser, você pode continuar mais um pouquinho, senão você pode parar aqui junto comigo. Eu coloquei aqui o marcador porque eu tava provando minha peça. Eu gosto de sempre fazer minha peça e ir provando no corpo pra ver se tá ficando do jeito que eu quero, tá? Bom, então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai separar, a gente vai unir a nossa cava aqui debaixo do braço, a gente vai unir aqui e vamos trabalhar apenas o corpo e depois fazemos a manga, tá? Então, a gente vai vir aqui pra parte das costas. Olha só, nossa peça tá assim, né? É um top-down, a gente começou aqui da gola, certo? Aqui, aquele desenho, né, que a gente faz e aqui os nossos aumentos, tá? Aqui, ó, tá vendo que essa marcação aqui, quando eu faço o meu desenho do top-down, que eu falo aqui, eu sempre desenho uma linha, porque eu começo da metade, né, das costas. Aí, eu vou fazer a metade das costas, venho, faço o aumento aqui, aí faço a manga, o aumento, faço total, a frente completa, aumento, manga, aumento e fecho com a outra metade das costas, tá? Bom, então, agora nós vamos fazer a separação aqui, ou desculpa, a união da manga. Bom, eu vou subir aqui, três correntinhas, né, como duas, e aí, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar trabalhando da mesma forma, um ponto alto. Eu vou trabalhar até chegar aqui, ó, no leque do meu aumento, tá? Então, na mesma sequência aqui do ponto. E aí Então, gente, eu tô aqui com a minha peça, tá? A gente fez aqui os aumentos, eu cheguei aqui na altura da cava, eu vou mostrar pra vocês o tamanho que tá daqui do começo até aqui. Eu tenho 24 centímetros, tá? Se você quiser descer mais ou não descer tanto assim, não tem problema, aqui vai de gosto. Eu recomendo você sempre ir vestindo a peça e testando no seu corpo, pra ver como que ela tá ficando, tá bem? Bom, então, aqui, olha só, a nossa peça, ela tá assim, né? Aqui foi o começo, como eu falei pra vocês. Quando eu faço o meu desenho do top down, que eu falo que a gente começa pela metade das costas, tá aqui, ó. A gente começou pela metade, trabalhou, aumento, manga, frente, aumento, manga, aumento e finalizei com a outra metade das costas aqui, completando o valor total, certo? E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar aqui, ó, até chegar no centro aqui do nosso leque, tá? Que agora a gente vai unir a cava debaixo do braço e vamos continuar trabalhando o corpo e depois a gente volta pra manga. Então, eu vou chegar aqui, ó, fazendo a mesma sequência de pontos, eu tava aqui, vou chegar aqui no meio do meu leque. Desculpa, eu fiz aqui no fora do ponto, é aqui dentro. Então, aqui novamente. Aqui nada muda, é a mesma sequência de pontos. Eu cheguei aqui, ó, no meu ponto, opa, do meu leque, que é aqui, é aqui aonde a gente vai fazer o aumento, certo? Aqui. Aqui era onde a gente tava fazendo o aumento. Agora, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um ponto V normal aqui dentro. Como a gente fez esse lado aqui. Se você tem bastante busto e quiser adicionar um pouco mais de folga debaixo da cava, você pode fazer de duas a três correntinhas. E aí, você passa pra cá, fazer fechando a cava, tá? No meu caso, eu não preciso, mas fica aí a sugestão, eu sempre indico você vestir e ver como que tá. Se você vê que tá muito apertado, você tem a opção hoje de fazer mais carreiras e você também pode adicionar essas correntinhas, tá? Então, vamos lá. A gente vai virar aqui, ó, do outro lado. Eu fiz o meu ponto V aqui, eu vou fazer uma laçada no meu ponto, vou virar aqui pra esse lado. Nesse meu leque, eu vou fazer um ponto V. E aí, nós fechamos aqui, ó, a carreira debaixo do braço, certo? Então, eu vou virar aqui o meu trabalho, que agora a gente vai trabalhar a parte da frente, né? Então, ela ficou assim, tá vendo? E aí, agora a gente continua aqui dentro, ó, fazendo o nosso pontinho V. Então, eu vou trabalhar até chegar aqui desse lado. Do outro lado, onde a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Bom, então, eu cheguei aqui do outro lado. Tá? A gente trabalhou até chegar aqui. E aí, eu vou repetir, vou fazer... O meu ponto... Deixa eu ver como que eu fiz aqui. Tá. Vou fazer o meu ponto V aqui. E aí, eu vou fazer o meu último ponto dentro, né, do leque. Aqui. E aí, eu vou passar aqui pro outro lado, ó. Tá? Eu vou virar aqui. Vou virar aqui o meu trabalho. E aqui, no meio do leque... É onde eu vou fazer o meu ponto V. E aí, eu viro o meu trabalho. E vou finalizar aqui as costas. Então, é bem fácil a partir daqui, porque a gente vai trabalhar em carreiras circular até chegar no comprimento desejado, tá? Depois, a gente vai fazer a barra. Então, você termina um pouquinho antes, alguns centímetros antes, porque a barra vai adicionar alguns centímetros a mais aí na sua carreira, tá? Então, eu vou continuar aqui. E aí Bom, eu cheguei aqui, ó, no final. Vou fechar com o baixíssimo, certo? Bom, então, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou. Olha só, agora a gente tem uma manga aqui, né? E aqui também. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. A gente vai descer aqui o corpo. E aí, depois, a gente vai finalizar aqui a manga, tá? Eu ainda não sei por quantos centímetros eu vou trabalhar aqui o meu corpo. Mas a gente vai continuar da mesma forma, né? Sempre... Virando aqui o trabalho pra dar essa textura. E aí, eu vou subir aqui. Duas correntinhas, que eu gosto de subir duas. E aí, vai e repete essas mesmas carreiras, tá? Quando chegar aqui, ó, aqui tem um ponto B. Você vai fazer um ponto B aqui. Aqui pode ser que fique um buraquinho. Se fica... Eu vou... Bom, eu vou trabalhar até chegar aqui debaixo do braço. E aí, eu mostro pra vocês como que a gente faz, tá? 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 Bom, eu cheguei aqui debaixo. E aí, o que que eu posso fazer quando chego aqui debaixo do meu braço? Como eu falo pra vocês, eu gosto sempre de testar. Eu vou pular e vou fazer o meu ponto B no próximo ponto. E aí, eu vejo como que ficou. Ficou bom, tá? Se você ver que ficou um buraco aqui no meio, você pode colocar um ponto B aqui. Se você colocou correntinhas, né? Obviamente, você vai precisar adicionar um ponto B aqui no meio, tá? Dependendo da quantidade de correntinhas que você fez. Pra não ficar um buraco aqui, tá? Então, aqui é só você passar, né? Pro próximo ponto B. Que tem aqui do outro lado da manga, que é aqui, tá? Então, eu vou fazer um ponto B aqui normal. Porque eu não vi que tem necessidade de colocar um ponto aqui no meio, certo? Então, eu viro o meu trabalho. E continuo trabalhando aqui do outro lado. E assim a gente vai até chegar no comprimento, tá? Então, aqui vai ficar assim. Certo? Bom, então eu vou trabalhar aqui, gente. Eu não sei por quantos centímetros, mas eu vou continuar até chegar no comprimento, que eu acho que tá bom. E aí eu volto pra gente fazer a barra e finalizar a manga, tá? Então, você faz aí o seu, que eu vou fazer aqui o meu, e aí a gente finaliza junto. Bom, então, aqui eu fiz uma manga. Eu fiz essa manga aqui, só pra eu testar mesmo, mas eu vou mostrar pra vocês desse lado aqui, tá? Então, por enquanto, a gente ignora essa manga aqui. Como eu falei pra vocês, a gente ia trabalhar aqui o corpo até chegar no comprimento desejado, tá? Bom, então aqui eu vou fazer um pouco mais curta. Mas você pode fazer blusão, você pode fazer no comprimento que você quiser, tá? Aqui é a gosto mesmo. A minha daqui, da gola até aqui embaixo, ela tá com 40 centímetros. Mas a gente ainda vai colocar algumas carreiras aqui, ó, de acabamento, tá? Mas, mais ou menos, deixa eu ver aqui. Vai ficar mais ou menos uns 5 centímetros, né? A gente vai colocar essa carreira aqui embaixo. Então, vai ficar mais ou menos uns 5 a 8 centímetros, eu ainda não decidi, tá? Bom, então, depois que você trabalhar, né, a parte do corpo aqui, ó, ficou dessa forma. Ela ficou bem larga essa aqui, porque é como eu queria. Agora, a gente vai fazer a carreira de acabamento, que é essa carreira aqui, ó, tá? Desse mesmo jeito que eu fiz na gola, eu vou fazer aqui embaixo, tá bom? Então, você... Bom, então, primeiro você vai chegar no comprimento que você quer, né? E aí, a gente vai fazer aqui uma carreira no ponto alto. Vou subir três... Eu gosto de subir apenas duas correntinhas, tá? E aí, aqui, eu vou fazer um ponto alto. Eu vou trabalhar com pontos altos por toda a carreira. Bom, então, agora, a gente vai trabalhar a carreira fazendo ponto barra. Um pegando pela frente e um ponto pegando por trás. Da mesma forma que eu fiz na manga, e que também a gente vai utilizar pra fazer a gola, a manga e aqui na barra, tá? Então, primeiro, você começa fazendo duas correntinhas, ou três, eu faço duas. Faço a minha laçada e por trás do ponto, eu passo a minha agulha, puxando o meu fio. E aí, eu faço um ponto alto. Laçada. Vou pegar a minha agulha e vou por trás do trabalho. Passo a minha agulha por trás do trabalho, levando ela pra frente e pra trás, e puxo o meu fio. Finalizo fazendo ponto alto. E assim, você vai repetindo por todo o trabalho. E assim, você vai repetindo por cima. Um que eu vou pegar o meu fio. Tchau, tchau. 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 Finalizei aqui minha barra. É, acabou o meu fio, então, eu vou finalizar depois. É, e a minha barra, ela ficou com cinco centímetros, mas como eu falei, você pode fazer mais, tá? Ainda não ficou com cinco centímetros, mas eu vou fazer mais uma carreira pra completar os cinco centímetros, tá? Bom, então, eu finalizei a barra, agora a gente vai trabalhar a nossa manga, tá bom? O meu braço, ele é bem fino, então, por isso que eu punho, eu fiz bastante diminuições pra ficar, assim, mais fino e dar esse volume, tá? Bom, eu só queria fazer uma observação aqui sobre a cava, tá? Quanto mais você descer a cava, maior vai ficar a sua manga, tá? Eu não fiz até a parte ali da cava, debaixo do braço certinho, eu desci um pouco mais, tá? Pra que ela fique mesmo bem mais larguinha, talvez ela chegue ali, ó, até perto do peito, mais ou menos, tá? Então, agora, a gente vai fazer a manga, a gente vai trabalhar de forma circular e vamos finalizar fazendo ponto barra, como fizemos no corpinho, tá? Não vai ter... Você vai fazer reto, tá? Só vamos diminuir na última carreira, antes do ponto barra. E a minha manga, ela ficou com 50... 59 centímetros sem o ponto da barra e contando com a barra, ela ficou com 60 centímetros. Então, eu vou pegar o meu fio e vou colocar bem no meinho e vou fazer um nozinho pra prender ele. Bom, e aí, eu vou começar subindo duas correntinhas. No próximo espaço, eu vou colocar um ponto V. Um ponto V. No próximo ponto, eu vou colocar mais um ponto V, fazendo as duas laçadinhas, tá? Se você já fez uma manga, é sempre bom você contar quantos pontos você tem nela, pra na outra manga você fazer a mesma quantidade de ponto, tá? Bom, agora, nessa parte, a gente vai fazer V dentro de V, tá? Só ali no comecinho, que a gente tem o ponto deitado da carreira anterior, né? Então, agora, a gente vai fazer V sobre V. E quando chegar aqui no final, a gente coloca um ponto, né? Nesse ponto deitado da carreira anterior. Bom, eu cheguei no final da carreira. E aqui, ó, vocês podem ver que tem um ponto V e um espaço. Então, se você pular o espaço e colocar um ponto V dentro do ponto V e ficar bom, você continua. Agora, se ficar um buraco muito grande, aí você coloca um ponto V, tá? Então, a gente tem muito que ir observando esses pequenos detalhes quando a gente tá fazendo a nossa peça, tá? Se ficou espaço, você coloca um ponto. Se ficou ok, você coloca um ponto V no ponto seguinte. Eu tenho um ponto V aqui, eu vou colocar mais um ponto V. E aí, eu vou fechar aqui, ficou espaço, então, eu vou colocar mais um ponto V aqui. E não esquece de contar a quantidade de pontos que você tem na sua manga pra deixar as duas na mesma quantidade, tá? E aí, eu fecho a carreira. Agora, a gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente fez o corpo, sempre virando a peça. E vamos subir duas correntinhas e colocar ponto V, outro ponto V, tá? Então, você vai repetir as mesmas carreiras que a gente fez no corpo, tá? Eu trabalhei por 57 centímetros, tá? Eu deixei um pouquinho maior, chegando no meu punho, um centímetro abaixo do meu punho. Porque quando eu fiz a diminuição, ele cria aquele volume da manga, tá? Então, chega exatamente no seu punho, tá? O comprimento da sua manga. E aí, quando a gente colocar a carreira de ponto barra, ela ajuda ali a criar aquele volume, tá bem? Então, é só você repetir essas carreiras até a altura exatamente do seu punho ali, onde tem aquele ossinho. Vai sempre virando a peça, ponto V dentro de ponto V. E aí, eu volto pra gente fazer a barra, tá? Que vai ser igual a gente fez no corpinho. E aí, só uma observação, tá? A gente vai fazer a carreira de ponto V, sobre ponto V. E vamos fazer uma carreira de meio ponto alto pra fazer diminuições. E essas diminuições vão de acordo com o tamanho do seu punho. O meu punho, ele é muito fino. Então, eu fiz um ponto, um ponto só, um ponto baixo, um meio ponto, né? Normal e uma diminuição. Um meio ponto normal e uma diminuição. Então, se você tem um punho maior, você pode fazer dois pontos e uma diminuição. Dois pontos e uma diminuição, tá bem? Tá bem? Bom, então, eu finalizei aqui a manga. E agora, eu vou fazer a carreira de diminuições, tá? Eu tinha falado que ia ser com meio ponto alto, mas na verdade, eu vou fazer com ponto baixo, tá? Então, eu fiz um ponto baixo e no próximo, eu vou fazer dois juntos. Fiquei com três laçadas na agulha, e aí, eu vou puxar todas juntos. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. E no seguinte, eu faço uma diminuição. E assim, eu vou fazendo por toda a carreira. Se você tem um punho maior, você pode fazer dois pontos baixos e no terceiro, uma diminuição. Tá? Eu vou finalizar essa carreira e a próxima carreira será em ponto alto, tá bem? Então, você faz essa com diminuições e a próxima com ponto alto. E aí, você vai fazer os cinco centímetros com ponto barra, igual a gente fez no corpinho. É uma observação que eu esqueci de falar. Quando fizer a carreira de ponto baixo, com as diminuições, você pode diminuir o número da agulha também, que vai ajudar a diminuir a manga. Então, se você quiser fazer dois pontos baixos e no terceiro, uma diminuição, você pode. Só que aí, você diminui apenas o número da agulha, tá? No caso aqui, eu fiz com a agulha 3,5. Entre 4 e 3,5 está um tamanho bom. E aí, a próxima carreira, você faz em ponto alto. E depois, você faz os cinco centímetros com ponto barra, assim como a gente fez no corpinho, tá? E aí, eu volto pra gente fazer a gola. Bom, então, depois de finalizar a manga, a gente vai fazer a gola. A gola, a gente vai fazer igual a barra da manga e a barra do corpinho, tá? A diferença é que eu vou fazer alguma, uma diminuição ali na linha que eu fiz os aumentos, tá? Bom, eu vou fazer com a agulha menor, vou fazer com a agulha 3,25, você pode fazer com a agulha 4 ou 3,5. Eu vou começar pelo meio das costas, vou colocar o meu fio e fazer o nozinho pra prender. Eu vou subir duas correntinhas e vou fazer um ponto alto pra cada ponto. Bom, eu finalizei a carreira do ponto alto. Eu queria mostrar pra vocês que nessa... Onde tem essa linha do aumento, eu fiz dois pontos juntos, tá? Só pra gola não ficar tão quadrada. Só pra arredondar um pouco. Então, você vai fazer essa diminuição em cada linha do aumento do raglan, tá? Na frente e nas costas. Mas se você não quiser, não pode, mas é legal pra que a gola não fique tão quadrada. E daqui em diante, você vai fazer igual a manga. Tá? Sobe duas correntinhas e aí passa pelo ponto... Por trás do ponto alto e faz um ponto alto. E no seguinte, você vai por trás do trabalho e passa a agulha pela frente do ponto alto e puxa o fio. E aí, faz um ponto alto. Assim, você vai até o final. Pra gola, eu fiz, acho que duas ou três carreiras. Pra mim, ficou bom, mas você pode fazer mais. A gola não precisa ser tão grande, tá? Acredito que duas, três carreiras já tá bom. E depois que você finalizar a gola, a sua peça já vai tá pronta pra usar. E aí, vamos lá. fazer mais duas carreiras dessa forma e vai finalizar a peça e aí a sua peça vai estar prontinha bom, então assim ficou a nossa peça espero muito que vocês tenham gostado se tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? então um grande beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí